Parabéns, contribuinte, você vai pagar 4 bilhões e 900 milhões, vai contribuir para pagar isso, para os partidos políticos fazerem a campanha eleitoral. Pode ser até que vá para partidos políticos que você nem queira ver em qualquer governo, mas vai sair dos seus impostos. O Supremo aprovou por 9 a 2, ontem terminou o julgamento, está valendo o que o Congresso votou, 4 bilhões e 900 milhões para o fundo eleitoral. O anterior era de 2 bilhões e 100. Agradeça ao Supremo e aos congressistas, que estão metendo a mão no dinheiro dos seus impostos para custear suas campanhas eleitorais, mesmo dos partidos políticos com os quais você discorda. Bom, e abriu ontem e vai até o fim do mês a possibilidade de eles trocarem de partido. Partidos no Brasil são meras siglas, rótulos. Não são, não tem diferenças doutrinárias profundas, né? É um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, um pouquinho para a esquerda, um pouquinho para a direita, alguns extrema esquerda e por aí vai. Eu fiz aqui um levantamento, parece que quem mais ganha são os partidos que estão apoiando a reeleição. Vejam só, o PL, para onde entrou o presidente da república, tem 43 deputados e deve ganhar uns 25 que vão abandonar o antigo DEM e o antigo PSL que se converteram em União Brasil, que hoje tem 81, mas até o fim do mês vai ter uns 60 apenas. O Progressistas, onde está o ministro de Bolsonaro, Ciro Nogueira, que é o grande líder do Progressistas, também vai crescer. O Republicanos, que deve apoiar o presidente, tem 31 e deve subir para 40 parlamentares. O PT tem 53 e está esperando receber 10 do Partido Socialista. O PDT de Ciro, que tem 25, pode perder 5. E quem mais perde é o partido de Dória, por causa dele mesmo. PSDB tem uma bancada de 32 parlamentares e deve cair para metade. Vejam só. Bom, gente, a gente está toda hora falando de guerra e tirando lições para o Brasil. O Brasil está com um tremendo laboratório, centro de defesa, segurança, cibernética, juntando o Itaipu Binacional, que tem que proteger o nosso grande fornecedor de eletricidade, e o Exército Brasileiro através do Instituto Militar de Engenharia. Tem dois grandes laboratórios idênticos para ensinar os computadores, inclusive, a se defender. Só para lembrar, o primeiro ataque, a primeira onda de ataque que paralisou a Ucrânia foi cibernética. Espaço aéreo, aeroportos, transportes, emissões de rádio e televisão, forças armadas, hospitais, trânsito, semáforos. Pega tudo. Produção de eletricidade, distribuição de água, petróleo, gás, tudo isso. Nós estamos nos preparando, inclusive, para substituir o material importado, inclusive software. Usar o nosso próprio material, nosso próprio software. Outra coisa que está nos despertando, e eu digo que Putin puxou o gatilho que disparou o nosso potássio. A gente paga 12 bilhões por ano pelo potássio que vem do hemisfério norte. E agora temos que aproveitar o potássio que temos. Na Foz do Rio Madeira, em São Gotardo, Minas Gerais. E, em geral, o que está impedindo no Rio Madeira é Ministério Público, a tal de povos tradicionais, que impede, por exemplo, em Lavras do Sul a exploração de fosfato. Inventaram povos tradicionais em Lavras do Sul, pois os próprios povos tradicionais fizeram abaixo assinado, dizendo que não são povos tradicionais. Então, é a ideologia de brasileiros contra brasileiros. Parece algo assim de sadomasoquismo, ideologia infiltrada em instituições públicas que deveriam trabalhar pelo país e não contra o país. De Brasília, Alexandre Garcia.